Carta 1 Sobre aproveitar o tempo Saudações de Sêneca a Lucilio Continue a agir assim, meu querido Lucilio Liberte-se por conta própria Poupe e salve seu tempo Que até recentemente tem sido retirado a força de você Ou furtado, ou simplesmente escapado de suas mãos Faça-se acreditar na verdade de minhas palavras Que certos momentos são arrancados de nós Que alguns são removidos suavemente E que outros fogem além de nosso alcance O tipo mais desgraçado de perda, no entanto É aquela devida ao descuido Ademais, se você prestar atenção ao problema Você verá que a maior parte de nossa vida Passa enquanto estamos fazendo coisas desagradáveis Uma boa parte enquanto não estamos fazendo nada E tudo isso enquanto estamos fazendo o que não se deveria fazer Qual homem você pode me mostrar Que coloque algum valor em seu tempo Que dá o devido valor a cada dia Que entende que está morrendo diariamente Pois estamos equivocados Quando pensamos que a morte é coisa do futuro A maior parte da morte já passou Quaisquer anos atrás de nós Já estão nas mãos da morte Portanto, Lucilio Faça como você me escreve O que você está fazendo Mantenha cada hora ao seu alcance Agarre a tarefa de hoje E você não precisará depender tanto do amanhã Enquanto estamos postergando a vida corre Nada, Lucilio É nosso, exceto o tempo A natureza nos deu o privilégio desta única coisa Tão fugaz e escorregadia Que qualquer um pode esbulhar tal posse Que tolos esses mortais são Eles permitem que as coisas mais baratas e inúteis Que podem ser facilmente substituídas Sejam contabilizadas depois de terem sido adquiridas Mas nunca se consideram em dívida Quando recebem parte dessa preciosa mercadoria O tempo E no entanto O tempo é o único empréstimo Que nem o mais agradecido destinatário pode pagar Você pode desejar saber como eu Que prego a você Estou praticando Confesso francamente Meu saldo em conta corrente É como o esperado De alguém generoso mais cuidadoso Não posso vangloriar-me De não desperdiçar nada Mas pelo menos Posso lhe dizer o que estou desperdiçando A causa e a maneira de desperdício Posso lhe dar as razões pelas quais sou um homem pobre Minha situação no entanto É a mesma de muitos Que são reduzidos à miséria Sem culpa própria Todos os perdoam Mas ninguém vem em seu socorro Qual é o estado das coisas então? É isto Eu não considero um homem como pobre Se o pouco que lhe resta é suficiente Contudo Aconselho A preservar o que realmente é seu E nunca é sido demais para começar Pois Como acreditavam nossos antepassados É demasiado tarde para gastarmos Quando chegarmos à raspa do tacho Daquilo que permanece no fundo A quantidade é pouca E a qualidade é vil Mantenha-se forte Mantenha-se bem